Olá. Oi, jovens. Boa noite. Bom dia. Para a gente, boa noite. Para vocês, bom dia. Quase Boa tarde. Sim. Gente, a gente está vindo do passado. Muito sérias, muito sérias. A gente está cansada. A gente acabou de... A gente estava ao vivo, gente, hoje mais cedo. Aí a gente já fechou ao vivo. A gente estava testando para a live que faremos. Depois a gente fechou e a gente já gravou mais coisa. E agora estão as duas, assim, no Bico do Corvo. E vocês? Como vocês estão? Aí vai ser domingo de manhã. Vocês estão no Bico do Corvo? Porque às vezes quando você acorda de ressaca, pode ser 11 da manhã, mas você está só... Nossa, gente, eu não tenho saudade da ressaca, viu? Nenhum. Nenhuma. Eu bebo só quando eu estou de férias agora. Então eu tenho... Acho que eu ressaco uma vez por ano. E já é muito. Já fico indignada comigo mesma. Porque não acordar de ressaca é muito bom. Nossa, faz nove meses que eu não bebi esse ano. E todo dia que eu acordo eu penso. Yes. Amém. É porque, tipo, eu lembro que quando eu parei de beber eu fiquei quatro anos e meio sóbria. Completamente sóbria. E daí eu... Eu lembro que pra mim era uma grande... Foi uma grande mudança na minha vida. Sim. Perceber que todo dia era um bom dia. É exatamente isso. Porque era impressionante. Exatamente isso. Porque antes eu estava bebendo tanto que eu estava, tipo... Se alguém falava, vai, vamos em tal lugar no sábado. Deus já tinha que planejar. Putz, a gente vai no lugar no sábado. Então na sexta eu tenho que parar de beber às nove pra dormir tanto, tanto tempo. Porque senão sábado eu vou estar de ressaca. E daí chegava sábado eu estava de ressaca do mesmo jeito. Ia pros lugares de ressaca. Às vezes ia trabalhar de ressaca. Porque começava a beber já durante a semana. Então era uma coisa que, tipo, você meio que ficava planejando o seu dia de ressaca. Tipo, a ressaca, dois, três dias da semana eu ia estar de ressaca. Então eu meio que tinha que planejar a minha vida ao redor da ressaca. Eu acho que pra mim a maior mudança foi, tipo, ganhar os domingos de volta, sabe? Porque quando eu ia sair de sábado, o domingo era meio que um dia perdido. Era um dia que eu ia dormir e descansar. Hoje não. Hoje eu faço coisas no domingo, né? Eu escrevo, eu vou fazer trilha e tal. E mesmo que você não... É, então mesmo que você não faça nada, você acorda bem, você acorda de bom humor e você fala, poxa, domingo, que bom. Até a depressão de domingo à noite muda. É, exatamente. Eu não tenho mais depressão de domingo à noite. Então, gente, fica a propaganda aí. Fica a propaganda da vida sobra, gente. Faça como eu. Bebe quando você estiver de férias. De férias, eu às sete da manhã tô tomando uma cerveja no aeroporto. É impressionante. Todo mundo fica louco comigo. Eu falo, gente, são seis da manhã. Preciso, ó, preciso chegar no aeroporto, fazer o check-in logo, porque eu preciso sentar e tomar uma cerveja na frente do gate. Aqui na Irlanda, muita gente faz isso. É bem normal. Você vê muita gente. Qualquer horário no aeroporto de Dublin, você vai ver gente tomando o pint de cerveja. É, nossa, eu... A última vez que eu fui pra Londres com a minha prima, eu falei, Júlia, vamos passar logo pela segurança, porque eu preciso ir no bar. Daí a gente entrou num sports bar. O bar não tava nem aberto, a galera tava limpando a cozinha ainda. E tava eu e dois caras lá. Tipo, um casal, na verdade. Eu e um casal lá. Gente... Mano, era sete e meia da manhã. E eu e o casal na fila do bar já, assim, ó. Ei, ei, vem cá me vender uma cerveja. Aeroporto. Aeroporto, essa é a regra. Quando você chega no aeroporto, você bebe uma cerveja. Quando eu trabalhava em hotel, tinha um cara, tinha um senhorzinho, que quando eu pegava o shift do fim de semana, normalmente eu trabalhava bem cedo. Assim, eu chegava às oito da manhã e ficava até as quatro da tarde, né? E pub aqui, normalmente, de fim de semana até sábado, abre umas dez e meia da manhã, onze da manhã. E de domingo, abre só meio de meio, depois da missa, né? Pra galera não ir bêbada pra missa, porque a Irlanda é bem católica. Esse senhorzinho, todo fim de semana, todo fim de semana, ele ficava gritando pro pub abrir. Ele ficava na porta. E eu só sei porque a janela do escritório do hotel era de frente pra esse pub. E aí, esse homem gritava, e aí os hóspedes vinham reclamar pra mim. Eu falava, gente, não tem o que eu fazer essa... O que acontecia? Era todo fim de semana, ele ficava batendo, até que dava... Quando era de sábado, às onze da manhã, o gerente abria e enfiava o véio pra dentro. E de domingo, ele ficava... Natália, teve uma vez que ele ficou das oito ao meio de meio, batendo três horas e meia. Gente, que desespero. Não, quatro horas e meia. Foi quatro horas e meia. Eu cheguei, eram oito, um pouquinho antes das oito, ele já tava de pé na porta, e ele ficou batendo até meia de meia, até abrindo pra esse homem entrar. É, gente... Gente, eu não sei nem... No final, eu já nem ouvia mais. No final, eu já tava admirada da força. Eu não consigo bater quatro horas e meia em porta nenhuma. A resiliência pela cerveja, gente. Sério, é assim, é admirável. Mas, enfim, esse não é um podcast sobre alcoolismo. Mas, ó, gente, se aquele senhor podia bater por horas, você pode acordar no domingo e correr atrás do seu sonho também. É, exatamente. Se ele teve essa força de vontade. E aí, eu fico pensando, de onde ele veio pra ele tá aqui tão cedo, só que ele dormiu aí? Os seus sonhos, que nem esse senhorzinho. Porque, às vezes, esse era um pub que ele tinha um banco na frente. Já aconteceu de eu ver umas pessoas deitadas no banco, tipo, umas pessoas do bar, não pessoas em situação de vulnerabilidade. Tipo, uma galera do pub dormindo ali. Eu fico pensando se o senhor nem ia pra casa. Se ele só dormia ali mesmo e levantava. Ou se... Mano, será que ele acordava, tipo, cinco da manhã pra estar lá desde as oito? Então, se você bebe bastante nesse nível, você tem um sono bem ruim. É. Então, ele não é você... Porque o álcool desestabiliza seu sono, né? Você dorme mais... Você cai no sono mais rapidamente, mas o seu sono é mais irregular. Você não atinge o sono profundo. Pois é. Então, de repente, tipo, tanto que, às vezes, você fala, não, vou parar de beber às nove pra eu dormir oito horas antes de trabalhar. Só que você bebe muito até às nove. Daí, chega às três da manhã, você tá assim, ó. E no outro dia, você tá morrendo de ressaca. Gente, enfim, vivam de maneira sobra. Beba com moderação. Beba nas férias. Exatamente, gente. Se cuide, se preserve. Se cuide-se. É, se cuida, porque tem muita coisa que a gente faz. Eu falo por mim mesmo também. Quando a gente é novo, achando que a gente vai... A gente, às vezes, acha que a gente vai ter saúde pra sempre, até que acontece alguma coisa, sabe? Aí a gente precisa começar... Mas, enfim, é até bom que a gente tá falando disso, porque eu trouxe um assunto que é um pouco sobre isso, mas também não é. Há alguns dias, né, gente, como vocês... Eu imagino que vocês estejam acompanhando, se vocês nos seguem, né? A gente gravou um episódio de duas partes sobre o caso da Gisele Pelicô, que foi a mulher que foi drogada pelo marido e sexualmente abusada por pelo menos 72 homens diferentes. Então, se você tem interesse em conhecer essa história, se você ainda não conhece, se você só viu o que a gente fez e não ouviu ainda, o link para os episódios vai estar aqui na descrição do vídeo, pra quem se interessar em conhecer mais o caso dela. E o caso da Gisele trouxe à tona um debate sobre o que na França é conhecido como sumissão chimique, que é o ato de se drogar uma pessoa pra roubá-la ou abusar dela sexualmente. Tá. No Brasil, esse crime é conhecido como o golpe do Boa Noite Cinderela. E, infelizmente, é uma coisa que tá se tornando cada vez mais comum no mundo todo. E, pensando nisso, a gente decidiu fazer um vídeo um pouco diferente do que a gente costuma fazer, com uma pegada mais utilidade pública, por assim dizer, né? Em que a gente traz algumas dicas pra ajudar vocês, os nossos potrunkers, a se protegerem. Você sabe que aqui na Noruega tá crescendo? Tá crescendo o mundo inteiro. Tá crescendo, tipo, uma coisa que ninguém aqui, porque na Noruega é muito seguro, então as pessoas não têm essa malícia que, infelizmente, gente, a gente tem que ter. Infelizmente, a gente vive num mundo em que a gente tem que ter essa malícia de, assim, não querendo culpar a vítima, obviamente que não. Mas a gente tem que ser, a gente tem que estar ciente de que a gente sempre é uma vítima impotencial. Homem ou mulher, um filho de um amigo meu no trabalho, ele foi pra um show, e às duas, três da manhã, os pais dele receberam uma ligação dizendo que ele tava no hospital. Ele tinha sido encontrado caído no meio da rua, e ele tava respirando muito mal. Ele tava, tipo, com a respiração muito fraca. E, tipo, o que que aconteceu? Ninguém sabe. Provavelmente, ele foi dopado, alguém tentou dopar ele pra roubar ele, só que alguma coisa aconteceu que eles não roubaram, e ele caiu no meio da rua. A sorte é que pessoas boas encontraram ele e chamaram a ambulância. Olha que loucura. É, não, quando eu comecei a trabalhar aqui, foi em 2019, eu lembro bem. Teve um moço, foi numa empresa que eu trabalhei que não era nem hotel, era uma empresa que fazia management, gestão de Airbnb. E foi um moço que ele veio da Alemanha. E aí, a polícia entrou em contato com a gente, avisando que ele tinha sido vítima de um golpe de Boa Noite Cinderela, e pedindo que alguém fosse... Eu tive que ir até a casa que ele alugou, pegar as coisas dele, porque ficou tudo lá. Tipo, ele basicamente chegou no hotel, deixou a mochila, saiu, e, tipo, acordou já na Alemanha. Porque ele foi dopado, e aí ele foi encontrado lá, e aí alguém, também a gente não sabe quem, levou ele pro hospital. A sorte é que ele tava com algum documento, que viram que ele não era irlandês, que ele era alemão. E aí, transladaram ele pra Alemanha, e de lá, o que eu tive que fazer foi pegar as coisas dele, e contratar um carro pra levar pro aeroporto as coisas dele. Por conta disso, assim, também. E ele não soube nem dizer o que aconteceu, ele só falou que ele foi pra uma festa, que não era nem a festa que ele chegou, que ele veio pra Irlanda pra ir. Ele ia pra uma festa X antes do evento que ele iria comparecer. E nessa festa, ele não sabe nem o que aconteceu, mas que ele acordou no hospital já na Alemanha. Então, esse filho do meu amigo também, ele não sabe dizer o que aconteceu. Ele caiu no meio da rua, e foi isso. Nem roubado ele foi, porque ele ainda tava com o cartão do banco no bolso. Eu não sei se ele chegou a perder o celular, ou se roubaram o celular, mas sim. Esse moço eu não sei. Como a gente foi procurado, alguém, uma pessoa X, mandou mensagem pra gente, a polícia entrou em contato com a gente, e depois a gente recebeu uma mensagem do perfil dele no Airbnb, que fez a reserva, passando o endereço que a gente tinha que mandar a mala. É uma loucura. Então, eu não sei nem se... Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser pra roubo, pode ser pra abuso sexual, pode ser pra qualquer coisa. Então, todo mundo é uma vítima impotencial, e é um perigo real no mundo inteiro. Sim. E, infelizmente, a gente não tá querendo culpar a vítima, ou fazer com que a vítima assuma esse papel de responsabilidade, mas, infelizmente, a gente vive num mundo em que a gente tem que ter ciência de que a gente é uma possível vítima o tempo todo. É. Desse tipo de crime e de tantos outros. Então, a gente tem que ficar esperta. Sim, exatamente. Não a nossa responsabilidade, mas é sempre bom a gente ficar, ouvir os especialistas e ficar esperta. É, eu quis fazer uma coisa de utilidade pública mesmo, porque... Até porque essas dicas que eu vou passar, elas nem se aplicam, por exemplo, ao caso específico da Gisele, Pelicô, porque a Gisele sofreu esses abusos dentro de casa, vindos de uma pessoa em quem ela confiava e com quem ela foi casada por quase 50 anos, né? Pois é. Entretanto, assim, a Gisele é uma exceção. A maior parte desses golpes acontece fora de casa mesmo. Normalmente, acontece em bar, em balada, em restaurante e em outros locais públicos. E eu nem sei como me prevenir ou o que fazer. Eu vou falar, vamos saber. Ah, então. Ah, eu também quero ressaltar, gente, uma coisa que também é importante, porque tem gente que olha e pensa, ai, não, eu sou homem, não vai acontecer comigo. A gente acabou de dar o caso de dois homens com quem aconteceu. E também vale ressaltar que nem sempre o Boa Noite Cinderela tem o crime sexual como motivação primária. Existem casos, como inclusive o caso da cantora Cardi B, que a Nath trouxe em um dos vídeos sobre celebridades criminais. Eu vou linkar esse caso aqui embaixo também, pra quem quiser ver, quem não conhecia ainda. A Cardi B drogava vítimas dela pra terem dinheiro roubado. É, eles queriam contratar ela pra fazer serviço sexual, ela falava, vamos, vamos. Daí ela chegava lá, colocava alguma coisa no drink deles e vazava com o dinheiro. Exatamente. O que, assim, é o golpe do Boa Noite Cinderela. E foi o que a gente passou até um pano, porque ela falou, ela assumiu a responsabilidade, falou que foi uma época em que ela fez essa burrada, essa besteira e tal, meio que por necessidade. Mas um ouvinte comentou, gente, numa dessas ela erra a mão, dá uma dose a mais e mata uma pessoa. Então é um crime muito sério, sim. A gente nem pensou nisso na época. Na época a gente só, tipo, ela assumiu a responsabilidade. A Cardi B, ela é louca, sabe? Ha, ha, ha. A gente nem pensou nisso, mas se ela erra a mão, ela mata alguém. Sim. E infelizmente, gente, não foi o caso da Cardi B. A Cardi B só pegava o dinheiro. Era isso que ela fazia. A Cardi B não abusou de ninguém, que a gente saiba. Mas infelizmente, a grande maioria desses casos tem o abuso sexual como principal motivação. De acordo com um levantamento divulgado pelo Jornal da Paraíba em 2023, de janeiro a julho daquele ano, né, 2023, 223 mulheres vítimas de algum tipo de violência foram atendidas no Centro de Referência de Atendimento à Mulher da Paraíba. E desse total, 37% eram casos de vítimas do Boa Noite Cinderela. Já no estado de São Paulo, os casos em que os exames toxicológicos apontaram que drogas como a ketamina foram usadas em crimes de violência sexual aumentaram 78,94% entre 2019 e 2021, de acordo com dados da Polícia Técnico-Científica obtidos pelo Estadão via Lei de Acesso à Informação. É muita coisa. Sim. Tanto que, gente, a gente também fez outro caso. Está tudo muito interligado, né? Porque a gente falou muito sobre o caso da Didia, que também tem a ver com ketamina, não necessariamente dessa forma, né? Entretanto, a gente viu, teve um caso em que uma pessoa, o Atos, o personal que hoje está preso, ele foi injetado com ketamina contra a vontade dele dentro da casa da Didia. Então, mesmo no caso da Didia, em que isso não estava diretamente relacionado a crimes de Boa Noite Cinderela, isso aconteceu. E a esposa do irmão também, né? A esposa do irmão, sim. É verdade, até esqueci do nosso. Esse caso é um daqueles que tem informação que eu recalco, sabe? Também. Eu não esqueço nunca a informação da esposa do irmão. Não, assim não, foi o que me emocionou bastante. Então, assim, está acontecendo. Infelizmente, está acontecendo. A culpa nunca é das vítimas, mas a gente pode tomar algumas precauções para a gente se proteger mesmo, sabe? Como a gente falou no episódio da Giselle, eles estão em todos os lugares. Exatamente. Estão entre nós, então a gente precisa se precaver. Exato. E aí eu peguei uma listinha, todas as fontes, gente, eu não tirei nada da minha cabeça. A lista das fontes está na descrição do vídeo, como sempre. Então, eu peguei uma lista de como reduzir as chances de que isso aconteça com você. A primeira, eu sei que parece uma coisa meio óbvia, mas nunca aceita a bebida de estranho, gente. Hoje eu penso no tanto de bebida que eu já aceitei de estranho nos anos 2010 e me dar um gelo na espinha, sabe? É uma coisa que assim, não aceita. Nossa, eu nunca aceitei. Nem quando... Sabe quando o garçom vem com uma cerveja e fala, ah, foi aquele cara que te mandou, eu falava, não, obrigada. Porque o meu medo era... Já cometi esse erro. Então, o meu medo, mesmo que seja o garçom que esteja me dando e que ele não ia ter colocado aparentemente, pelo menos a gente pensa que não, pra mim, o meu medo era eu aceito essa cerveja, agora eu tenho um nurse falando comigo durante três horas aqui, enquanto eu tô tentando tomar uma cerveja em paz. Ah, não, eu sempre ia pro banheiro. Eu agradecia pro banheiro, aí esperava uns dez minutos, batia um papo, e quando eu voltava a pessoa tinha sumido já. Ah, então, não, eu tinha... Mas enfim, não façam isso. Não é, não façam isso. Não aceita. Gente, não aceita, de verdade. Não existe cenário em que isso vai ser legal. Não, não. Então, assim, se eu pudesse voltar no tempo e me dar uma bronca, eu faria isso. Não faça isso, de verdade. Não aceita. Mas vamos pras próximas. Se você tá num date com um desconhecido, ou num bar, ou numa balada com os amigos, evita ao máximo deixar seu copo na mesa pra ir no banheiro. Se você vai no banheiro, ou termina o drink antes. É que eu sei que não é em todo o ambiente, você não vai estar num restaurante e levar a sua bebida pro banheiro. Se você tiver a opção, pede que um amigo segure a sua bebida pra você. Se essa opção não existir, é melhor você jogar o drink fora e pedir outro do que você ficar na mesa. Sim. Não deixa na mesa. Sim. Outra coisa, dê preferência por bebidas lacradas, tá? Porque existem casos até de restaurantes, como um caso bem famoso, né? O tal do... Eu vou ter que blipar, mas... Existem casos em que supostamente até o bar pode estar envolvido em algum esquema, ou não necessariamente estabelecimento, mas alguém que trabalha lá pode estar envolvido, pode acontecer. Então, sempre dê... Em lugares que você não conhece, dê preferência por bebidas lacradas ou pra bebidas que você vê sendo preparadas. Aqui, por exemplo, aqui na Irlanda tem muito isso, quando você pede uma bebida no pub, você vê no balcão a pessoa servindo. Uhum. Tipo, se alguém colocar alguma coisa... Se alguém atrás do balcão colocar alguma coisa, você vai ver. Uhum. Então, assim, esteja sempre... Se você não tiver a opção de pegar uma coisa lacrada, presta atenção em quem tá te servindo. Outra coisa que é muito importante, tenha sempre um amigo seguro, entre aspas. Pode ser... Esse amigo pode estar na balada com você ou fora da balada. Uhum. Então, o que é esse amigo seguro? É... Tenha uma pessoa próxima que possa te socorrer caso alguma coisa aconteça ou que esteja com você pra te socorrer caso alguma coisa aconteça. Então, assim, essa dica também vale pra date, tá? Nunca vai pra um date sem que pelo menos uma outra pessoa saiba pra onde você vai, com quem você vai e pra onde você vai. Uma coisa que a gente faz sempre, inclusive, eu e a Nath. Uhum. Sempre que ela tem um date, eu faço questão, eu encho o saco e ela me fala... Eu faço isso com a minha mãe também quando eu venho pra date. Eu quero saber com quem você vai, pra onde você vai. Minha mãe ainda... Eu pedi pra minha mãe me mandar a placa do carro. A placa do carro. Certíssima. Certíssima. Mas faz tanto tempo que eu não vou em date também que esse não é mais um risco que eu corro. Mas às vezes você tá num restaurante, num lugar... Às vezes não é nem um date, gente. É tipo... Só você sair. Eu, quando eu saio pra ir pra balada, alguma coisa assim, eu já... Rara as vezes que eu faço, eu já gosto de falar pras pessoas onde é que eu tô indo. Às vezes tô eu e o meu marido no pub, eu te aviso. Ó, tamo no pub. A gente... Gente, sempre avise. Porque assim, se a gente tá num pub e o meu marido a gente some, a minha Nathália vai falar ó, ele estava em tal lugar, ela mandou mensagem em tal horário, disse tal coisa. Não saia sem que alguém saiba pra onde você foi. E se você... Outra dica que eu acho importante também, não sejamos hipócritas. Se você é o tipo de pessoa que curte experimentar uma substância diferente, evita fazer isso quando você estiver sozinho ou com pessoas que você não conhece muito bem. Porque às vezes alguém pode te dar uma parada meio misturada com alguma outra coisa. Às vezes alguém pode te dar uma parada falando que é uma coisa e é outra. E mesmo que seja uma parada que você mesmo pegou, como é uma coisa que tem uma procedência duvidosa, você nunca sabe o que que tem no que você tá consumindo ali, com certeza. É legal, gente. Eu sempre... Eu posso até falar um pouco porque a dica que eu dou pra minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova e eu sempre falo pra ela, eu nunca posso te falar não use substâncias ilícidas, uma paradinha, uma dorga. Porque não adianta falar pra ela isso. O que ela quiser fazer, ela vai fazer. A hora que ela quiser fazer, ela vai fazer. E pronto. O que eu posso falar é não entra num carro com droga. Jamais. Porque se você for parada pela polícia, vai todo mundo rodar igual. Não interessa de quem é, não interessa se você sabia que tava ali ou não, vai todo mundo rodar. e todo mundo vai tomar a tapa de PM igual. Então, não faça isso. Não acaba numa loca... Tipo, se você for parar numa festa e a galera que você tá começar a usar alguma coisa, não entra num carro com essa galera, não entra num carro com motorista bêbado, com motorista alto, porque vai... vai dar problema. Então, pega um Uber e vaza. Entendeu? Pega um táxi, pede um Pix, liga pra alguém, não entra num carro com gente alta, porque você não sabe qual que é a reação das pessoas a esse tipo de droga. Você não sabe qual é a reação. E se você for experimentar, não experimenta na rua. Não, jamais, jamais. não fuma um com um cara que você acabou de... num beco com um cara que você acabou de conhecer na balada. Não experimenta nada, não aceita absolutamente nada. Se você for usar alguma coisa pela primeira vez, esteja num apartamento com os seus amigos. esteja... Não, esteja... Ou na sua... De preferência, na sua casa. Tipo, sempre esteja em ambientes em que você se sente muito seguro. Seguro. Que se der algum B.O., entendeu? Esteja num lugar em que você sabe que se der um problema, vai ter alguém que vai te chamar... vai te chamar ajuda pra você. E que se você fica... E que você vai... Se você, tipo, sei lá, se te der um sono absurdo, você vai ter onde dormir sabendo que você vai acordar com a sua... física e emocionalmente intacta. É, exatamente. E, assim, a gente tá falando isso, gente, porque não só por experiência de vida de tias que somos, mas, vê, a gente fez esse ano o caso de um youtuber que teve uma overdose e foi enterrado no quintal de um parça. De um parça, gente. De um parça. É, então, assim, a gente tá falando porque são coisas que a gente tá vendo que estão acontecendo muito e a gente se preocupa mesmo. Sim. É. Então, cuidado, sabe? Ninguém aqui... O que eu falei, não vamos ser hipócritas, a gente não vai falar não use nada. A gente sabe como o mundo funciona, mas... Mas seja inteligente quando você usar porque somos todos os vítimas. É, isso serve pra bebida alcoólica também, que também é uma droga. A diferença é que é legalizada e tal, mas do mesmo jeito que tem umas paradas que você não sabe o que tem, tem álcool que você não sabe o que tem dentro também. Tem bebida... Você não sabe qual a sua reação, gente. Tipo, ah, eu vou pra balada experimentar bisinto pela primeira vez. Péssima ideia. Faz isso em casa pra você ver. E mesmo em casa, a Natália não gostou. Vocês lembram das fotos dela tomando aquilo. Pois é. Mas assim, pelo menos não passei mal. Agora, imagina, você vai tomar pela primeira vez numa balada, você é muito mais forte do que você está acostumado, você não sabe a reação do seu corpo. Gente, toma cuidado. É. Tá? E, gente, a próxima dica é pros potrunkers que vivem no exterior. Uhum. Na maior parte das farmácias aqui da Europa, você encontra pacotinhos de uma coisa que chama CYD ou Check Your Drink. São tirinhas, fica, gente, no balcão da farmácia, você acha. Eu vou até colocar uma foto pra vocês verem como é. É um envelopinho branco, se o Edis não me engano tá em vermelho. São tirinhas que você pode colocar no seu copo caso você desconfie que alguém possa ter colocado alguma coisa na sua bebida. Uhum. Ou caso você tenha precisado deixar o copo em algum lugar por algum motivo, não queira jogar fora e queira checar. Uhum. Esses pacotinhos estão disponíveis por valores relativamente acessíveis aqui. Eu vi que aqui na Irlanda é 4,95 euros o pacote com 5. E existem pacotes com mais unidades em que o custo por unidade é menor. Você já viu, teve um, eu não lembro quem que fez isso, mas teve um esmalte que eles desenvolveram pra mulher colocar a unha no drink. Então, eu vi o esmalte, é uma startup da Carolina do Norte, eu tinha colocado no roteiro, inclusive, só que aí eu descobri que ou faliu, eu sei que um monte de gente encomendou e não tá recebendo e agora eles estão anunciando um produto alternativo pra outra coisa que eu achei uma pena porque eu ia, tá, eu cheguei a colocar no roteiro, aí eu abri o Instagram deles e aí eu vi um monte de gente reclamando, aí eu falei, ah não. Esquece a startup. É uma ideia ótima, mas, é, é uma ideia, não, realmente é uma ideia muito boa, eu achei incrível, só que em algum ponto, tô batendo o microfone, em algum ponto no meio do caminho deu algum problema aí na execução, eu não sei se, não sei, realmente não sei o que, acontecesse com a pandemia, aconteceu alguma coisa, eu sei que... A startup é uma coisa meio cheia, a gente nunca sabe. Ai, eu achei triste, tanto que eu vi um dos comentários do Instagram que eu achei que resume bem como eu me senti, é tipo, é outro produto excelente para prevenir que é praticamente impossível de você achar. É isso, então, infelizmente eu não achei esse esmalte, tinha realmente, é o que a Nath falou, tinha um esmalte que a proposta era que você colocasse a unha no copo ele mudaria de cor, só que eu não, pelo que eu entendi, esse business não deu certo, infelizmente, porque eu não achei nada parecido no Brasil, mas uma alternativa que está disponível em sites tipo a XIM e o AliExpress são tampas de copo, porque é um crime, na maioria dos casos, é um crime de oportunidade, eles vão em quem está desatento e em quem o copo está fácil, em lugares muito lotados, então existem opções descartáveis e reutilizáveis dessas tampas de copo, tanto de papel quanto de tecido, é um jeito mais prático tipo, de evitar que aconteça com você. Porque todo mundo já fez isso daqui, você está com o copo na balada, daí vem o gatinho ou a gatinha conversar e você está assim, é isso mesmo, é isso mesmo. E o copo aqui, entendeu? O copo nem na... Daí você se encosta no balcão e fica... Às vezes você não está nem sensualizando, você só pega o celular, você está na mesinha, você pega o celular, alguém te ligou. Nossa, é real. Alguém te ligou, daí você está aqui, blá, 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 e o copo aqui na mão... Você está tirando uma selfie, o copo está aqui, é muito... Fiquem espertos. Enfim. E aí, o que eu também peguei, gente? Uma lista. Quando desconfiar que colocaram alguma coisa no seu copo? Primeiro, alterações visuais ou odor estranho. Se tiver alguma mudança na cor, na consistência, na textura ou a presença de partículas estranhas. Uhum. E presta atenção no odor, porque tem algumas substâncias usadas nesse golpe que alteram o cheiro da bebida. Uhum. Então, se começar a cheirar mais remédio do que álcool, pode ser que tenha alguma coisa no seu copo. Uhum. Outra coisa, fica atento a mudanças repentinas no sabor ou efeitos. Se o gosto da bebida, se é um drink que você está acostumado a pedir. E o gosto vem um pouco diferente, um pouco mais amargo, um pouco mais metálico. Normalmente, pelo menos eu falo por mim, quando eu ainda bebia e vinha no pub, às vezes estava com um gosto estranho, a gente falava, ai, devia estar, o copo deve estar sujo. Gente, larga o copo. Não vale a pena, gente. Pode não ser resto do sabão da lava-louça do estabelecimento, entendeu? E presta atenção em efeitos incomuns. Normalmente, você sabe o quão forte é o drink que você está pedindo, você vai, se você ficar um pouco, tipo, se você tomou dois gole e o mundo já começou a balançar, é porque tem alguma coisa errada. Ah, já sai gritando pedindo ajuda. Alguém precisa te ajudar. Sim. Faça as pessoas te ajudarem. E um terceiro ponto que eu acho parece meio óbvio, mas não é, que é esteja consciente do seu entorno e das pessoas ao seu redor. Perceba como é que está a vibe. Se você desconfiar que alguém pode ter colocado droga no seu copo, provavelmente é verdade. Confia no seu instinto. Porque a gente normalmente acha que tem alguma coisa errada. De novo, falo por mim, às vezes eu penso, nossa, não, deve ser eu, eu que não estou num dia bom, eu que estou pensando mal. Gente, se o seu instinto está te falando isso não está certo, é porque isso não está certo. Ai, eu que sou paranoica porque eu vejo muito true crime, porque eu leio muito coisa não sei o que, porque eu vejo muito filme de terror. Não, não é paranoia, gente. O seu estômago ali, o seu gut feeling, sabe, o seu estômago, aquela, seu instinto, aquela coisa que você, às vezes você chega numa festa, num lugar, você fala, eu não devia estar aqui. Eu não devia ter saído de casa hoje. Você chega, é impressionante, tem, tem, eu sinto muito, eu sinto, muito afetada por energia do lugar, das pessoas, sabe, de como as pessoas são, se elas são legais, se elas são bem positivas, ou se é uma pessoa negativa, isso me afeta muito, muito. Então, para mim, às vezes eu chego num lugar, eu já sei, essa pessoa aqui não, sabe, essa festa aqui não é minha gente. Então, a última vez que eu saí, até, a gente foi num pub, aqui perto de casa, ia ter um show de punk, e a gente entrou, a gente sentou, eu tomei uma coca, meu marido, ele falou assim, eu falei, tá estranho, não tá? Ele falou, tá estranho. Sabe quando você tem certeza que vai sair uma briga? A gente sentou, a gente tava assim, deu 15 minutos, o segurança veio pra porta, então assim, o segurança saiu pra olhar dentro, aí eu falei, não, vambora. Eu falei, pra que eu vou ficar aqui? Tipo, eu vou ficar aqui nesse lugar, que obviamente, sabe, eu acho que porque tava muito quente, bem verão, né, tava todo mundo, tipo, tinha muita gente que tava bebendo há muito tempo, sabe quando a pessoa tá naquele nível que ela tá esperando alguém fazer alguma coisa pra tretar? Aham. Então, e pensa isso vezes, tipo, 10 pessoas, assim, nessa mesma, tanto que a gente entrou, ficou, a gente não ficou nem uma hora no pub, a gente, não, não. Então, a gente sentiu energia ruim, saiu e tava tão pesado que depois desse dia, eu nem animei mais de sair à noite, assim, por conta, sabe? É, não, tem lugar que você fala, gente, essa gente não é minha gente. É isso. Eu não devia estar aqui, eu não devia estar aqui, eu não devia estar aqui, é. E às vezes, é, às vezes é porque você tá num dia mais sensível, mas confia no seu instinto, confia, essa, quando você achar, eu não devia estar aqui, essa gente não é minha gente, não é minha vibe, não se demore, sabe? E até, gente, até a gente precisa normalizar ser mal educado. É que aí eu acho que não é nem ser mal educado, eu acho que é você ser assertivo, não tem problema você falar, olha, não vou, não estou bem. Mas a gente, não vou. A gente tem muito esse negócio de, ai, cheio de dedos, não pode ser mal educado com as pessoas. Gente, não existe lei, regra, norma, que faça você ficar num lugar que você não queira ficar. É. Tá? Não tem. Aliás, o trabalho, não é mais assim. Você pode levantar, você pode levantar e falar, eu não vou ficar aqui. Às vezes você tá num date, gente, se você tá num date e você sabe que o cara não tá ali na sua vibe, você não deve explicação pra esse homem. Você não tem que terminar o date. Levanta e vai embora. Ah, mas ele vai achar que eu sou uma vaca. Tá bom, seja uma vaca, seja uma vaca linda, feliz, gostosa e viva. É. Entendeu? Seja uma, não tem problema. Você tá numa festa com seus amigos e você não tá sentindo, vai embora. Ah, mas meus amigos vão ficar sentindo. Deixa ficar sentindo. Fala, não vou ficar aqui, não tô feliz aqui, não tô bem aqui. Essa não é minha vibe. Eu não quero tá aqui. Você é uma pessoa adulta, levanta e vai embora. Não tem, não tenha, você não tem que ficar agradando os outros e falando, ai, nossa, eu tô com esse date aqui, eu tenho que terminar esse jantar com essa pessoa que eu nunca vi na vida, que é uma pessoa que eu não tô gostando já agora. Não vai melhorar. É, gente, o seu tempo livre é uma coisa só sua que você nunca vai ter de volta. valorize demais seu tempo livre e com quem você passa ele, sabe? E a gente não tem mais tempo livre. Você está, a gente já tem que ir pro trabalho, ficar no ônibus, a gente tem que ir no médico, tem que ficar na fila, tem que ficar no seu ônibus, sabe? A vida adulta já é difícil. Você ficar se colocando em situação, ai, porque eu não quero ser mal educada, ai, porque eu não quero ser rude, ai, porque eu não quero chatear fulana. Deixa a fulana ficar chateada, vai embora. É. Vai, sabe, volta pra sua casa, onde você está seguro, feliz, aconchegante, não gasta seu dinheiro. É isso, seja mal educado. Esse é um podcast sobre falta de educação, seja. E, gente, um último tópico que pra mim é um dos mais importantes, que é o que fazer caso isso aconteça com você? Porque por mais que a gente se previna, pode acontecer com qualquer pessoa, infelizmente. E não é sua culpa se acontecer. E não é sua culpa se acontecer. Primeiro, conheça os sinais. Normalmente, os golpistas vão se aproveitar de um momento de distração pra colocar essas substâncias incapacitantes na sua bebida. E os efeitos começam a ser sentidos minutos após os primeiros goles. Ou tem gente que coloca em comida. É menos comum, mas pode acontecer. É porque falam que eles não colocam tanto em comida, porque na comida é mais evidente que tem alguma coisa diferente. Lá na bebida ele dissolve mais rápido, né? Mas, de qualquer maneira, fica atento pros seguintes sintomas. Vou falar de sintoma físico mesmo, tá? Sensação de estar bêbado sem ter bebido álcool ou após ter bebido muito pouco álcool, tipo um ou dois goles ou meio drink. Ou mesmo um drink, dependendo da sua resistência, né? Se você sente que você tá desproporcionalmente bêbado, é porque tem alguma coisa errada. Desinibição além do normal ou desproporcional à quantidade de álcool ingerida também pode ser um efeito, porque num primeiro momento, algumas substâncias como a ketamina dão uma sensação de euforia. Não é necessariamente que você vai imediatamente dar dois goles e desmaiar, mas você fica feliz antes. Você pode achar que você tá bêbado. Isso é bem perigoso. Então, presta atenção pra isso. Dificuldade pra se concentrar e pra falar. Perda de equilíbrio e dificuldade em se mover. Visão borrada. Alucinações. Perda de memória ou blackouts. Enjoo. Vômitos. Paranoia. Sentimento de confusão ou desorientação. Redução da capacidade de raciocínio. Reflexos diminuídos. E perda de força muscular. Gente, se você sentir qualquer um desses sintomas, em qualquer grau, primeiro, para de beber imediatamente. Mas isso é importante. Se possível, guarde o copo com você, porque esse copo pode ser usado pelo hospital ou pela polícia depois. Se possível, gente, a prioridade sempre vai ser a sua integridade física, a sua integridade mental. Se você conseguir, fica com o copo e não bebe mais. Se não der, não deu. Acontece. E foca em você. Vai pro banheiro do estabelecimento o mais rápido possível. Se tiver mais pessoas no banheiro, chama uma pessoa, de preferência que parecer que tá mais, né, menos alterada. Explica que alguém colocou alguma coisa na sua bebida, que você vai precisar de atendimento médico. E pede que essa pessoa acione ou a segurança, ou um gerente, ou um funcionário do estabelecimento. Na sequência, avisa o seu amigo de emergência lá, que a gente avisou ali atrás, que é pra você ter, o que aconteceu, pra que ele consiga ou te buscar, ou acionar alguém que possa te buscar. De repente, ele pode até pedir um Uber pra você, se for um caso, né, ou um motorista de táxi, alguém de confiança, alguém pode te buscar. Se o banheiro tiver vazio, se fecha no banheiro, se fecha no box do banheiro, pega o celular e já aciona o seu amigo de emergência, explica que você acredita que você foi drogado, que você tá no banheiro, e instrui esse amigo a chegar nesse estabelecimento, explicar pra um gerente, ou segurança, ou um funcionário o que aconteceu, e informar que você vai precisar, que você, onde você está, ó, ele está no box do banheiro, no box tal do banheiro, e ele precisa de atendimento médico. Sabe uma coisa, rapidinho, uma coisa que, às vezes, você tá desorientado, ou você tá bêbado, você tá alterado, às vezes, até bêbado, a gente não consegue falar direito. A gente fica, e daí a pessoa que tá do outro lado da linha, que tá sóbria, que é meio da madrugada, ela não entende o que a gente tá falando. Então, fale uma palavra específica, tenha uma palavra-chave, que você, se você ligar, tipo, Renata, se eu ligar pra você e falar flor, ou panela, você já sabe que é pra ligar pra polícia. Pô, é uma boa ideia. Entendeu? Porque daí você só precisa lembrar de uma palavra, um código, e a sua amiga ou seu amigo vai falar, opa, alguma coisa tá errada, porque ela tá me ligando pra falar panela, às três da manhã. Então, já sabe que esse é o código. Tem uma palavra-código com a... Ótima ideia mesmo. Então, mas, gente, avisa, né, esse seu amigo pra ele chegar no estabelecimento, explicar pra um gerente o que aconteceu, e informar que você precisa de atendimento médico. A gente recomenda o banheiro, porque é um ambiente iluminado, se você é mulher, está num date com alguém do sexo oposto, é um lugar que você sabe que essa pessoa não vai entrar, sem chamar atenção de ninguém. Se você tá em um date com alguém do mesmo sexo, também é um ambiente importante, porque ele é bem iluminado, ele tá cheio de gente. Então, mesmo que essa pessoa possa usar o mesmo banheiro que você, a chance dela fazer algo assim, na frente de outras pessoas, é muito menor. Nunca é nulo, a chance nunca é zero, mas é bem menor. E por isso que eu falo também pra você se fechar no box do banheiro, porque mesmo que a pessoa do seu date seja do mesmo sexo que você, se ela entrar lá, você está fechada, ela não vai ter certeza de que box você tá. E por pior, às vezes, gente, na pior das situações, você vai desmaiar no box, fechado no box do banheiro, o funcionário vai te achar depois. É, e eu reforço, que a primeira coisa que você tem que fazer é se esconder, porque tem gente, e eu falo que eu acho que é uma coisa que eu também faria, e às vezes, no desespero, você tenta resolver tudo sozinho, e aí você pode, corre o risco de, tipo, perder a consciência no meio do caminho pra saída, por exemplo. E aí você vai estar totalmente vulnerável. Então, não, quando você desconfia, se isola e vai pra um lugar que, assim, se isola da cena, né? E vai pra um lugar em que você vai estar em mais segurança. Ir pra um centro de atendimento médico o mais rápido possível é importante, tanto pra garantir que a sua saúde tá bem, quanto pra registrar que você sofreu uma tentativa de ataque. De acordo com o toxologista Rafael Lanaro, do Centro de Informação e Assistência Toxicológica, o Ciatox, da Unicamp, algumas dessas substâncias se tornam indetectáveis no organismo com o passar do tempo. Por quê? Algumas dessas drogas têm substâncias que existem naturalmente no corpo humano, e com o decorrer dos dias fica inviável, do ponto de vista médico e tal, separar o que é material externo do que é um material já existente no organismo. E aí, sobre isso, ele explica, ele fala, algumas substâncias somem em 24 horas. O tempo ideal pra coleta, né, de amostra de sangue e tal, é 12 horas após a droga entrar no corpo. Isso pra todos os tipos de drogas usados. Um dia depois, as chances de detecção já caem pra 90%. 48 horas depois, fica entre 70 e 60. Uma semana depois, essa porcentagem já fica muito sutil, em torno de 30% pra menos. Uau. E assim, gente, eu entendo que é uma coisa bem complicada de se fazer, principalmente dado histórico que a gente já contou, mas é muito importante que caso a tentativa de golpe seja confirmada, você vá pra delegacia com o prontuário médico e registre um boletim de ocorrência reportando ter sido vítima. Até porque, como eu comentei um pouquinho mais cedo, na maioria dos casos, esses golpes não são reportados. tanto por vergonha ou porque a vítima nem lembra o que aconteceu, então ela não se sente segura. Como é que eu vou reportar uma coisa que eu nem sei o que foi, sabe? E assim, caso o golpe não tenha acontecido com você, mas você tenha conhecimento de alguma vítima, você também pode ligar. Você pode ligar tanto pra 190 ou caso você queira fazer uma denúncia anônima, pode acontecer, gente. Às vezes você fica sabendo, você pode ligar pro 181. Tá. Gente, eu sei que é difícil, a gente, mesmo quando a gente fez o caso de stalking, tipo, alguns relatos que falam como às vezes o processo de denunciar pode ser complicado e tal, mas enquanto a gente não tem registro, é muito importante que o registro exista até pra que o governo possa fazer alguma coisa no sentido de criar medidas e destinar verbas pra que isso aconteça menos, né? É, gente, assim, é um processo extremamente humilhante você reportar um crime, é estressante, é difícil, mas ainda é melhor do que não reportar. Ah. Se você reportar e não dar em nada, você reportou. Você teve o seu momento de falar a sua verdade e o que aconteceu com você. Sim. Você se deu aquela justiça. Às vezes a gente só precisa você mesmo fazer a sua justiça. Você se deu a justiça de falar o que aconteceu comigo não foi legal, não foi justo, não foi certo. Como a Gisele tá fazendo, né? Exatamente. E mesmo que você não tenha o reconhecimento da polícia ou que você, como a Gisele, não saia aplaudida da corte, entendeu? Porque a maioria, 99% dos casos é isso que vai acontecer, ninguém vai ligar, não vão te ajudar, vai ser um processo humilhante, você vai ser retraumatizado, mas você se deu aquela justiça. Você falou isso, não foi certo. E eu quero que fique registrado que um dia fizeram isso comigo porque como a Renata falou, vai destinar verba, daqui 10 anos a gente vai ter estatística melhor, a gente... muda, as coisas mudam quando você importa. esse crime é tão pouco reportado que foi difícil pra mim até na hora de pesquisar encontrar estatística, eu só achei estatística divulgada de São Paulo e da Paraíba. Nos outros estados, os números nem são divulgados, então a gente não tá nem no estágio de saber a frequência com que isso acontece. E tá acontecendo tanto, a gente vê tanto, todo mundo conhece alguém. Então... Todo mundo já ouviu uma história dessa. Todo mundo já ouviu, todo mundo conhece alguém. Uma parte, das minhas informações, eu peguei de uma ONG que chama Corda Cinderela, que é uma ONG brasileira que é destinada exatamente a diminuir a incidência desse tipo de caso e eles também são muito focados em buscar awareness, em divulgar, em manter as pessoas informadas. Então, se vocês olharem também na descrição do vídeo, eu coloquei uma cartilha deles. Eles pedem, inclusive, na ONG que a cartilha seja divulgada, eles querem que chegue pro maior número de pessoas. Então, quem quiser entrar no site deles, o site é lindo, o site deles, é super bem feito, a mensagem é super legal e as dicas são super úteis, tanto que algumas das dicas que eu dei aqui saíram do site deles, tá? Eles têm o Insta? Sabe que eu nem procurei o Insta? O nome da ONG é Acorda, Vírgula Cinderela. Eu não acho difícil que eles tenham, não. Não, mas imagina, era isso. É isso, gente. Essas foram as dicas, a gente tá falando isso porque a gente sabe que todo mundo sai, vocês são jovens, rolezeiros, maneiros e tal. Eu sou muito rolezeira. Você é muito rolezeira? Eu sou muito rolezeira. Sou muito rolezeira. Cabelinho de prancha. Cabelinho de prancha. Então, a gente quer que todo mundo se divirta da forma mais segura possível. A gente fala, as tias se preocupam, as tias amam, as tias cuidam. Então, aí se você puder compartilhar esse vídeo com aqueles seus amigos que você sabe que sai muito, aqueles seus amigos que às vezes têm um comportamento mais de risco no sentido de gostar de usar um negocinho diferente no meio da balada e que faz vários melhores amigos da balada, assim, às vezes. É, cuidado com os amigos de balada. É, então às vezes é bom para a pessoa, para a galera se proteger, né, gente? Não é para ninguém se privar de nada, mas a gente dá as dicas para que vocês saiam e só tenham experiências boas. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é uma coisa um pouco diferente do que a gente costuma fazer, né? Mas a gente está tentando esse. É importante. É importante. Com o caso da Gisele, eu achei que era o momento certo, sabe, para falar disso. Eu também. Meus gatos estão tretando, você ouviu? Sim. Tretando assim, eles estão brincando, né? Pois bem. É isso. É hora de dormir, mamãe. Vamos. É. É isso mesmo. Ai, gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, curte, compartilha. Vire membro, por que não? Vire membro, gente. Membros têm diversas vantagens, mas também recebem vídeos antecipadamente sem anúncios e episódios do podcast antecipadamente sem anúncios, tá? Sim. E nós somos um podcast que significa que todas as segundas-feiras no Spotify, Dizer e outros agregadores, nós estamos com um episódio novo, tá? Diferente dos episódios que tem aqui no YouTube, completamente diferentes. Casos novos. São dois casos completamente diferentes, casos que você pode ir lá e apreciar. Então, aprecie aqui nos domingos e as segundas vai para o Spotify. Sim, salabim! Tchau! Tchau! Tchau!